Música Boa tarde, depois de uma sequência de loiras, é uma coisa para mudar de assunto e a gente começar tudo outra vez, né? Eu vou falar de um tema que eu gosto bastante, tanto quanto a educação nutricional, é um tema tão importante quanto os outros dentro da escola, mas acho que de todos é o que nos coloca em risco. Então é por isso que a Lúcia, a gente conversou um pouquinho, ela me pediu para trazer esse tema e eu vou procurar passar para vocês, não o que fala legislação, nada disso, mas algumas coisas que na prática a gente consegue minimizar os problemas, porque dentro da escola a gente não tem solução pronta para absolutamente nada. A escola nem está pronta para essa decola de legislação sanitária, na verdade, né? Então tem um caminho longo a percorrer, mas acho que um pouco que eu vou conseguir compartilhar, tentei deixar tudo bem condensadinho para dar tempo de mostrar tudo. Bom, então por que é importante a gente falar disso? Segurança alimentar dentro da escola. Começa pelo nosso público, criança. Criança é muito mais vulnerável à intoxicação alimentar, a uma DTA do que um adulto. A gente tem esse risco em qualquer público, mas quando a gente fala de crianças e idosos, esse risco é muito maior, é muito aumentado. Então a gente tem uma preocupação ampliada. Inclusive dentro do próprio ambiente escolar a gente tem risco maior quando a gente fala de berçário, porque a gente tem uma faixa etária ali muito mais vulnerável a tudo isso. Então a importância desse assunto... Ah, agora eu entendi. A importância desse assunto começa por aí, pelo nosso público, né? É o público com sistema imunológico ainda em formação e se o estado nutricional estiver comprometido, a gente precisa se preocupar mais ainda. Via de regra em escola particular, a gente não encontra muito criança desnutrida ou malnutrida no sentido de desnutrição mais grave. A gente acha crianças malnutridas em relação a micronutrientes, mas aquela desnutrição mais grave, não é tanto a nossa realidade. Mas se a gente pegar regiões mais afastadas, em escolas que atendem por filantropia ou até mesmo na área pública em regiões carentes, aí sim isso vem muito mais à tona. Nas crianças também, a gente sabe que os casos frequentes de intoxicação alimentar, eles podem levar a um comprometimento importante no crescimento. Tem crianças em região... Eu trabalhei no governo do estado antes de ir para a escola particular e visitava regiões muito pobres do estado. E eu nunca me esqueço que eu fui para um município chamado Barra do Chapéu. Alguém já ouviu falar? Um município desse tamanho, acho que deve ter, de população que vocês tinham de alunos na faculdade que estudaram. Uma rua era asfaltada, que era a rua da frente da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, todo o restante era de terra, inclusive as escolas tinham uma condição muito ruim e as crianças andavam descalças no meio dos porcos e das galinhas indo para a escola. As crianças todas tinham uma característica, isso em 2002 no máximo, característica de desnutrição com poxa-corpo. E a gente via isso muito de perto de estar aqui no estado de São Paulo. E essas crianças tinham, a gente via lentamente que elas tinham, sofriam com DTA recorrentemente e complementiam, lógico, o estado nutricional. Em casos mais graves, a gente pode ter óbito também. No caso mais recente que saiu na mídia, que foi o da Santa André, a gente teve criança por um fio, foi por muito pouco, mas poderia ter acontecido. E é muito importante a gente frisar que controle gênico-sanitário precisa ser feito por nutricionista, porque como eu falei, aqui é onde existe risco. E nós, como responsáveis técnicos, a gente responde criminal e judicialmente por isso. Se uma criança vem a óbito onde nós somos responsáveis, a gente pode ir para inquérito, enfim, o desenrolar aí é grande. Então a gente tem que ter um cuidado muito especial. Só para vocês terem uma ideia, 70% dos casos de diarreia como um todo, que chegam às estatísticas, são relacionados a uma DTA. E na maioria das vezes, o que uma mãe de criança, quando leva ao médico, pronto, socorro, ela escuta do médico? É virose. Às vezes nem é virose, não tem ali uma doença bacteriana. Só que isso muitas vezes não se desenrola. E na escola é bem difícil diagnosticar quando a gente tem um surto. Eu imagino que a gente deve ter muito mais surto do que é noticiado. Por quê? Às vezes surto a partir de dois casos. Às vezes a gente tem três, quatro crianças afastadas de uma escola pequena e a diretora fala assim para a gente, ah, fulano faltou porque a mãe falou que ele está com uma virose. Aí o outro também faltou, o outro também, o outro também, peraí. A gente pode sim ter um surto ali, mas é difícil de identificar. Agora, tem uma outra coisa para a gente observar. Isso tem se tornado mais fácil de identificar agora, porque os pais estão criando um hábito muito interessante com o uso da tecnologia. Os pais todos se comunicam pelo WhatsApp. Tem o grupo das salas, então assim, agora rapidamente a gente fica sabendo. Ah, então a gente precisa estar com a orelha bem em pé para pescar quando isso aqui está acontecendo. Tem criança com jarreia na escola, vamos dar uma olhada. O que será que pode estar acontecendo aqui? Segundo a OMS, a gente tem cerca de 2 milhões e 200 mil óbitos em função de ingestão de alimentos contaminados por ano. E desse valor todo, quase toda criança, 1 milhão e 800 mil. É muita coisa, né? Porque realmente é o público mais vulnerável. No Brasil, a gente tem um perfil muito deficiente disso, dessa informação. Primeiro, porque os nossos dados sobre surtos são irrisórios. Se vocês entrarem no site da Vigilância Epidemiológica do Estado, não tem quase nada de surto ali. Alimentar, então, e sabendo todo o desdobramento, de onde veio, enfim, mais escasso ainda. Porque normalmente não se notifica, acaba passando batido. Onde a gente tem empresas, escolas com público fixo, é um pouco mais fácil de identificar. Agora, quando é restaurante comercial, é mais difícil ainda de encontrar essa informação. Mas o que a gente sabe é que tem alguns micro-organismos mais frequentes. Podem ser que tenham outros aí, a gente ainda não saiba também. Então, a gente hoje considera como os agentes mais frequentes do DTA. Salmonela, xerixia coli, estáfilo, xiguela, vacilocereus e perfringes. São mais comuns, mas a gente tem, por exemplo, o xiguela sonei, que apareceu por aí recentemente. E muitos adultos são portadores e sequer sabem disso. E só para lembrar, para quem é nutricionista responsável técnico, a notificação de um surto é compulsória, ou seja, ela é obrigatória. Tem um surto, tem que notificar. Quem que a gente notifica? Vigilância Sanitária e Epidemiológica. Ah, não pode esquecer da epidemia. No Brasil, entre 99 e 2007, foram notificados menos de 6 mil surtos. Vocês acreditam que isso é real? Eu também não. Mas só se acreditar no Papai Noel. Porque tem muito mais do que isso, com certeza, né? E isso englobou 114 mil indivíduos doentes e 61 óbitos. Certamente a gente tem mais óbito do que isso. 50% dos surtos não tem nenhum relato de informação sobre qual foi o agente etiológico. Por quê? Muitas vezes, falta diagnóstico, falta preparo dos serviços de saúde em diagnosticar isso. Em 32% dos casos, o veículo ou o alimento é desconhecido. E 23% não é nem identificado o local. Mais difícil ainda. Então, isso dificulta também a orientação para as medidas que a gente tem que tomar de controle. Porque todas as boas práticas partem daqui. Quais são os problemas que estão aparecendo? Então, quais as medidas preventivas que a gente tem que tomar? E o nosso público, como eu falei, é um fator de risco. Mas será que ele é o único? A gente tem escolas que têm uma estrutura muito bem adequada para uma cozinha, né? Escolas públicas, escolas particulares, todas têm uma cozinha perfeita. Aqui é de inovação de mãos. Não é o que acontece. Nem quase nenhuma escola foi feita para ter refeição. Elas vão se adaptando. A gente vê esse fenômeno de refeições na escola de 10, 15 anos para cá. Quando eu era criança, eu não tinha refeição na escola. A gente levava lancheiro só. Era raro encontrar isso. Mas aí a escola viu que os pais estão trabalhando mais tempo fora, as crianças ficam mais tempo na escola, passam a fazer refeição. De que jeito? Do jeito que der. Como um monte de outras coisas aqui no Brasil. Hoje não tem um rigor para que, olha, eu vou montar uma escola, então eu tenho que me adequar a tudo isso. Existe um rigor para questões educacionais. Mas para a estrutura física em relação à cozinha, não existe. A gente vê uma tentativa de alguns supervisores de ensino, das redes municipais que atendem escolas particulares, em tentar adequar alguma coisa. Mas eles também não têm conhecimento. Então, às vezes, o supervisor de ensino fala assim, olha, você não pode fazer isso desse jeito, mas ele não sabe outras coisas, ou às vezes, está em algumas coisas que não têm nada a ver. Então, a gente vê até uma tentativa e uma boa vontade, mas que está longe ainda de ser o que seria o ideal. Além da estrutura que a gente tem, bastante deficiente, na maioria das vezes, são cozinhas adaptadas de casas. Nas escolas de grande porte, você tem cozinhas semi-industriais, mas nas pequenininhas, é uma casinha. É quase uma casinha de boneca, né? Então, essa estrutura que é insuficiente, a gente vê, às vezes, escolas com uma cozinha. Eu atendo uma assim, que a cozinha, sem brincadeira, é do tamanho até aqui, tá? Ali até aqui, e por dia faz mais de 150 refeições. As cozinheiras se trombam dentro da cozinha porque não tem espaço. E a gente tem que rebolar para que as coisas acontecerem direitinho lá. Informação. Será que o nosso público é informado? As escolas sabem que elas têm que hidratar com todos os critérios a cozinha, assim como trata um restaurante institucional. De uns anos para cá, o Conselho vem fazendo esse trabalho, mas antes disso, as escolas não faziam nem ideia de para que a gente servia. Às vezes, elas não sabiam nem o que era o nutricionista. Quando eu comecei a trabalhar com escolas em 2007, eu ia bater na porta das escolas, falava de cardápio, compreendor da cozinha aqui, né? Eu consegui começar a entrar nas escolas por essa linha de trabalho que a NutriKids faz, que é a educação nutricional. Porque a gente vendia a ideia de educação nutricional como um diferencial e começava a despertar nos pais a necessidade de, olha, esse cardápio não está legal, vamos mexer? E os pais começavam a pressionar a escola para a mudança. Mas foi um caminho e ainda estamos longe, né? Ainda tem muita coisa para fazer. E o manipulador de alimentos. E ele está até maior aqui, essa engrenagem. Por quê? Nós estamos na mão deles, vocês não tenham dúvida. Uma escola pequena não tem condições de ter um nutricionista em tempo integral. Na hora do almoço, ela está conversando com a Vânia. Ah, 10 horas é pouco. Menos que isso também é pouco. É, mas às vezes a própria escola não tem caixa para bancar isso. A gente vê escolas aí com 20, 30, 40 alunos, né? E como é que elas conseguem administrar tudo isso? Então, o manipulador de alimentos tem que ser o nosso grande aliado e não o nosso grande inimigo, que é o que às vezes a gente vê que acontece. E como nós estamos completamente na mão deles aqui todos os dias, a gente precisa sensibilizá-lo para a mudança. Então, repensar sobre a forma de capacitação desse fator aqui também é muito importante. Porque normalmente a gente vê todo mundo falando assim, olha, manipulador, você tem que fazer isso, o pop é esse, você segue aqui, lava a mão desse jeito. Mas será que quando você vai embora ele faz? Como é que você sensibiliza ele para mudar? Coloque sobre ele a responsabilidade do que está acontecendo também. Quando eles se sentem responsáveis por aquilo tudo, eles têm uma postura diferente. E a gente tem uma coisa muito positiva no manipulador de escola em relação ao manipulador de um restaurante comercial, que é o vínculo afetivo que eles têm com o cliente deles. Num restaurante comercial, o cara não lava a mão e fala, dane-se, eu nem sei quem é o cliente, eu não conheço o sujeito. Na escola, nenhuma cozinheira quer ver o seu aluno doente, porque elas tratam as crianças como filhos. Ou cozinheira, porque na grande maioria das vezes é isso que a gente tem. Então, elas tratam ali como filhos. Quando houve esse surto em Santo André, no dia seguinte que passou no Jornal Nacional, uma das cozinheiras de escola que a gente atende é uma senhora de 75 anos. E ela faz tudo bonitinho, ela é toda preocupada, tem o maior amor pelos alunos. Ela estava chorando dentro da cozinha. A diretora entrou na cozinha e ela estava chorando. Por quê? Porque ela estava muito chateada com o que tinha acontecido e ela tinha medo de acontecer com ela. Mesmo ela fazendo. Ela falou, eu faço tudo direitinho, mas e se acontecer? Essa é a responsabilidade que eles têm que sentir. Tem que ser uma coisa visceral. Não, eu tenho responsabilidade e eu tenho que assumir isso. Então, trabalhem como manipulador, como aliado de vocês. A cozinheira tem que ser o nosso braço direito ali no dia a dia. E além de tudo isso que a gente falou, no ambiente escolar a gente tem um risco de contaminação de alimentos muito maior, seja porque faz muita refeição num espaço físico muito pequeno, ou seja porque as coisas ficam prontas com muita antecedência. Quem de vocês aqui nunca pegou um feijão pronto às 8h da meia que vai ser servido às 11h? Tem que ficar lá, ó, em cima do fogão. Porque a escola não tem pastrulha, não tem estufa. Raramente a gente encontra isso. A exposição prolongada também é um problema e as condições de estrutura que a gente falou, de higiene e de distribuição também. E pode acontecer com a gente, não pode? Olha aqui, essa foto é doelha, eu adoro essa foto. E outro dia eu peguei isso mesmo. Cheguei na cozinha e estava desse jeito. Esse dedo é lindo, vocês estão vendo que esse dedo está todo inflamado? O sujeito ficou mastigando a pelezinha, sabe? Não tem nada para fazer, fica comendo a pelezinha da unha. E arrancou a pele, infeccionou. O que a gente tem aqui? Opa, não quero estragar a surpresa. O que a gente tem aqui? Um monte de estafilocófos áureos, né? Isso aqui foi de um surto, de uma cozinha, alguns anos atrás. Várias pessoas foram para o hospital e o Enio foi fazer auditoria. E aí ele viu o sujeito cortando salada sem luva, desse jeito. Ele estava drenando o pus em cima da salada higienizada. Era isso que estava acontecendo. E aí quando ele drenou, claro, colocou a luva, foi lá, drenou. Olha quanto saiu de pus com um frasquinho desse tamanho. Quando colocou isso no meio de cultura, olha lá o que apareceu. E isso acontece. Alguém já pegou um dedinho informado? Aí você fala, bom, segundo a legislação, eu tenho que afastar o funcionário. Aí só tem aquele funcionário, né? Então, ter conhecimento e critério técnico para medidas para isso também é importante. E para isso a gente precisa estudar. Mas o que vocês fariam no caso desses? Não dá para tirar a cozinheira de lá, não tem quem faça. Curativo, luva, procedimento. E onde está escrito isso para o dia que você não está na escola, cozinheira da escola, saber o que tem que fazer no manual? Quem não tem manual, não tem procedimento para seguir. Isso é muito importante. Tudo isso tem que estar previsto. Na verdade, o manual vai contemplar todas as boas práticas que a gente tem que cumprir na escola. Agora, a gente tem como base a legislação sanitária que não é específica para a escola, mas a gente tem uma coisa muito importante que, às vezes, é mais valioso do que a própria legislação, que é o critério técnico. Porque a legislação prevê algumas situações, mas nem tudo que está na legislação é boas práticas e nem todas as boas práticas estão na legislação. Então, a gente precisa pensar muito nisso para estabelecer nosso critério técnico. Um bom exemplo, as escolas pequenas, às vezes, têm de tempo de distribuição do almoço, 30, 40 minutos. E, muitas vezes, elas não têm balcão. Na escola tem 30 refeições, será que talvez é um balcão térmico? E, às vezes, nem tem necessidade. Se a gente for pensar na segurança da criança, não é o mais adequado. E a cozinheira também não consegue parar na meia do almoço para medir a temperatura. O que você faz? Hã? Vamos colocar aí em jogo o nosso critério técnico. Para expor alimentos, a partir de uma hora, a gente precisa estar com o alimento acima de 60 graus. Não precisa? E abaixo de 60 graus? Uma hora. Se a gente for pensar na temperatura adequada para a criança consumir o alimento no tempo de exposição, pronto, a gente resolveu um problema. Controla o tempo, se não dá para controlar a temperatura. Isso é saber usar a legislação com critério técnico. E a gente precisa ter esse olhar atento. É melhor fazer um controle desta forma do que não fazer nenhum. E isso pode, sim, estar escrito no manual e ser seguido. O controle do tempo é bastante aceitável. A vigilância mesmo costuma aceitar isso. E o que não pode faltar dentro da escola? O próprio manual. As escolas perguntam, às vezes, para mim, assim, o que é o manual? Para que serve? Fala na língua deles. O manual, para nós, na cozinha, é igualzinho o projeto pedagógico da escola. Tudo que acontece tem que estar descrito ali. Todos os procedimentos têm que estar descritos ali. Essa apresentação fica disponível, tá? Se vocês quiserem, para não precisar fotografar, vai ficar disponível para vocês. Então, todos os procedimentos têm que estar descritos ali. E é tão fácil para fazer manual hoje em dia. O próprio conselho divulgou junto ao sindicato um roteiro. Tem o aplicativo que foi feito pelo Secani, que ele sai meio engessadão no visual, mas ajuda para quem nunca fez. É um ponto de partida importante. Os pops, não só o pop na sua linguagem complicada, como ele é, mas traduzido para a linguagem da cozinheira, ilustrado na parede da cozinha, porque, às vezes, ela não sabe nem ler direito. E se você coloca um pop super complexo na parede, não vai adiantar nada. Mas se você coloca um desenho de passo a passo, de lavagem de mãos, que, com certeza, vai ser mais eficiente. Controle de potabilidade de água. Isso é um ponto extremamente importante. Conversando com o fiscal recentemente da vigilância, ele fala que eles estão tendo muito problema com água por conta da história do uso do volume morto agora. A gente não sabe o que está vindo na nossa água. Em relação ao parâmetro microbiológico, essa base não deixa passar muita coisa. Eles colocam ali bastante cloro e tal, mas a gente precisa monitorar o tempo inteiro. Água de galão, água de caixa d'água, água de poço, filtro, tudo que a gente tem de fonte de água dentro da escola precisa ser monitorado. Monitorado e documentado. Porque dizer que faz... Ok, morreu na praia, fica por ali. Então, a gente precisa ter esse controle de potabilidade de água em via de regra. Poucas escolas têm poço. Se tem poço, é uma legislação específica, mas a maioria precisa fazer o quê? Higienização de caixa d'água a cada seis meses, troca de filtro e análise de água. Isso muita gente não faz. E análise microbiológica de água, no máximo, a cada seis meses, que é um ponto super importante. Controle de pragas, tanto controle químico quanto controle físico. A legislação, se a gente pegar a federal, a 216, ela fala que o químico só é aplicado se as barreiras físicas não forem suficientes. Mas aqui em São Paulo, e no estado de São Paulo, na verdade, a vigilância sempre cobra como obrigatório o controle químico. Então, ter todas as barreiras na escola, e isso não é caro de implantar, colocar tela na janela, borrachinha na porta. Isso não é tão difícil da escola implementar, não envolve tanto custo. E o controle químico que tem que ser feito sempre por uma empresa especializada. Aqui, eu gostaria de destacar um ponto importante. Muita gente fala assim, a escola não tem dinheiro para contratar uma empresa para limpar a caixa d'água. Não precisa. Você pode ter o zelador da escola fazendo a limpeza da caixa d'água, mas precisa fazer com que ele esteja ciente dos procedimentos, pegar o pop, treinar, e uma coisa que eu passei a fazer agora, é registrar o treinamento dele em relação a como limpar a caixa d'água. E você fez o registro disso junto com a escola. A escola é responsável e você documenta dessa forma. O controle químico não tem saída. Esse tem que ser feito por empresa, tem que ter um químico responsável, a empresa tem que ter alvará, controle de uso de produtos. Porque se uma criança pega uma isca e põe na boca e tem uma intoxicação, como é que eles vão ligar o hospital das clínicas no CETOX e falar assim, olha, minha criança tem uma intoxicação. Eles vão falar, ok, o que ela ingeriu? Se não tiver documentação, não tem como dizer, não tem como prestar o seu colo adequado. E o mesmo vale para produto de higiene. Por que é tão importante ter produto registrado no Ministério da Saúde? Porque se uma criança bebeu desinfetante com cheiro de talco, na escola, que não deveria ter o alcance, mas às vezes pode acontecer por uma falha humana, como é que você vai dizer no socorro o que a criança ingeriu? Seu produto não é regularizado. Seu produto é de caminhão, vem de garrafinha e tudo mais. Então são cuidados que a gente tem que ir até além da cozinha. A gente tem que olhar outras coisas. Porque dentro da escola raramente tem outro profissional de saúde além da gente. Controle de saúde, esse é um ponto fundamental. O nosso maior transmissor de DTA na escola é manipulador. Quem de vocês aqui que trabalha na escola consegue fazer controle de saúde funcionário? E aí? A gente pede para a escola, olha, tem que fazer o PCMSO, tem que ter o ASO e tem que ter os exames laboratoriais. E a escola responde o que normalmente? Não tem dinheiro. Eu já fui consultar a vigilância por conta dessa briga, porque o PCMSO eles nunca fazem. Só que o PCMSO, ele é uma documentação obrigatória para o Ministério do Trabalho. Se a escola não faz o PCMSO, ela tem um risco de ter uma multa trabalhista. Agora, nada impede que a gente, que tem toda a competência para solicitar exames, a gente faça o pedido de exames e peça para a escola fazer pelo menos os exames laboratoriais. Para a gente ver se aquele indivíduo não é o portador. Para a gente se assegurar. Porque o Ministério do Trabalho, ele visa a saúde do trabalhador. Aqui a gente está falando de segurança do alimento. Então, no mínimo, a gente faz isso. A gente vai atrás. Eu costumo fazer o pedir e falar, olha, lá no avôzinho, custa 30 reais, vai lá. Aí a escola fala, ah, então tá bom, pelo menos. Mas não deixem de documentar o que vocês estão pedindo. Ah, se a escola é muito simples para ela, nada de um problema, ela fala assim, ah, mas ela não me falou nada. O nutricionista não me deu orientação nenhuma. Capacitação de manipuladores. Isso é muito importante. E não só em relação ao controle de agro sanitário. Porque as cozinheiras, elas precisam entender o porquê que elas não podem colocar muito óleo na comida. Porquê que elas não podem colocar muito açúcar no suco. Se elas não souberem também um pouquinho de alimentação infantil, não fica claro para elas. Porque para elas pode ser normal comer comida com muito óleo, muito sal, muito açúcar. E é. Normalmente é. A gente pega pessoas muito simples dentro da cozinha. E o padrão de normalidade delas é muito diferente do nosso. Às vezes você fala para uma pessoa sobre qualidade de água e às vezes ela nem acessa a água potável que ela tem em casa. Ou você fala para ela de consumir açúcar com moderação, mas o suco que ela toma é o mel. Isso não deve ser surpresa para vocês. Quando a gente pega a escola no começo, o suco parece que está tomando água com açúcar, fazendo aquele teste de curva glicêmica de tão doce que é. Então a gente tem que capacitá-los em todos os sentidos. Mas pensar sempre no formato da capacitação. O Diogo tem uma palestra que eu gosto muito, que ele fala das formas de capacitação. Pensem como seres humanos e não são como técnicos na hora de fazer essa formação. Coleta de amostras de alimentos também é uma outra coisa que a gente não pode deixar faltar, porque a amostra é o nosso resguardo. As escolas perguntam assim, mas para que serve coleta de amostra? Eu falo para nada. Para você coletar, guardar no freezer e jogar no bicho. Mas se um dia tiver alguma queixa de alguma mãe, alguma denúncia na vigilância e vierem aqui, se você não tiver, já era, não tem como recorrer. Você automaticamente é responsabilizando. Não tem como se defender. E isso acontece. As escolas, elas precisam ser colocadas para a realidade nesse sentido. Eu tenho uma fala, até as meninas que trabalham comigo brincam que eu sou meio terrorista com as diretores de escola. que eu falo, olha, é o seguinte, tem que ter amostra. Se você não tiver amostra aqui, e uma mãe ligar na vigilância dizendo que o filho pode somar, só que ele comeu coxinha na festa, você não tem como provar se não tiver amostra. A amostra é que vai te defender. Se você não tiver amostra, você vai responder judicialmente, você pode ter que pagar uma indenização para essa família, né? E em casos mais graves, tem escola que fecha. Pensem no seguinte, a ADS da Angleber teve um problema com a ADS de maçã, uns anos atrás, quantos milhões eles não gastaram em marketing para recuperar a imagem? E a escola que passa por um surto, será que ela consegue recuperar a imagem? Será que ela tem dinheiro para investir em marketing para isso? Então, façam a conta para a escola, né? Faz o custo-benefício. É mais barato você gastar aí R$25,00 por semestre com um saquinho do que você pagar uma indenização indevida daqui a um tempo por alguma coisa. A gente tem que realmente mostrar as consequências do que pode acontecer. Infelizmente, o brasileiro não acredita. Aquilo que a Priscila falou de manhã é pura verdade. Precisou acontecer e o pessoal fica com medo. Tem escola que a gente martela, 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 ela não entende. Aí saiu na televisão, não, corre aqui, que a gente precisa fazer. Uma diretora me ligou, a gente estava uns quatro meses tentando implantar um procedimento lá, saiu no Jornal Nacional Notícia do Surto, ela me ligou, nossa, eu venho aqui amanhã porque você viu o que aconteceu, a gente precisa implantar esse procedimento. Eu falei, isso, a gente precisa implantar esse procedimento que eu estou te falando há meses. Então, aproveita agora e vamos trabalhar. Sim, Zé. Em relação ao controle de amostra de líquidos, a gente precisa coletar a amostra da água da produção, do bebedouro, que é utilizado aqui na área de alimentação, porque eu vou começar a prestar consultoria em duas escolas e empresas de consultoria que está lá ainda hoje não exigiram as coletas dos líquidos, né? Na verdade, a legislação não especifica se é água. É, o que que é? A gente acaba coletando a amostra de água por precaução, porque em tese, se você tem todo o controle de potabilidade e água de abastecimento público, o abastecimento público é responsável pela qualidade da água também. Agora, a coleta de amostra de água é uma segurança para você, porque se você tem um surto, mas o problema foi na água, você se isenta dessa responsabilidade, que essa responsabilidade possa ser da prestadora de serviço que fornece a água. Eu, por via das dúvidas, eu sempre coleto água de produção. Agora, a água de filtro, normalmente, ela é a água. O abastecimento público que passa pelo processo de filtragem é a mesma. O que pode acontecer, e eu vejo acontecer bastante, é quando você coleta a amostra de água de filtro, dá uma contagem padrão em placas mais altas, ou de bactérias mesófilos, né? Porque o filtro acaba saturando e eles acabam ficando ali, mas não tem um comprometimento em relação a isso. Mas a água da produção é a principal, tá? Que essa é aconselhável. E lembrar que, em relação às amostras, aqui em São Paulo, a gente tem um dia a mais do que todo o restante do estado, né? Que são 96 horas e que tem formas diferentes de armazenar essas amostras. E um outro ponto que não pode faltar é controle de tempo e de temperatura. Esse controle de tempo e temperatura, em alguns momentos, tem que ser tempo e temperatura, em outros tem que ser tempo ou temperatura. Por exemplo, armazenamento é fundamental fazer registro de temperatura de equipamento de conservação, porque isso está ligado diretamente à qualidade de matéria-prima. Em relação ao alimento pronto, a gente precisa obedecer aos critérios da legislação e os critérios, como eu comentei anteriormente. Tem balcão? Fica exposto? Dá pra fazer registro. Tem uma cozinheira? Uma distribuição de meia hora? A gente tem uma alternativa. Mesmo assim, faça por monitoramento, algum controle em algum momento. Aqui é bastante importante. Mas a gente sabe que bactéria também não vai se reproduzir em 40 minutos, assim, em um nível. Se a comida for feita da forma adequada, não vão ser os 40 minutos de exposição que serão um problema. Se isso aconteceu, é porque foi antes. Então, assim, qual o critério? Pegar o que está na legislação. Acima de 60 graus, eu posso deixar o alimento exposto por mais de uma hora. Aí precisa ter controle efetivo da temperatura. Abaixo de 60 graus, uma hora no máximo. A gente tem que monitorar o relógio. Passou de uma hora, reaquecimento, 74 graus. Então, a gente tem que pegar todos esses critérios, tirar da gaveta, tirar as aulas de microbiologia da gaveta para aplicar aqui. Importante, tudo tem que estar no manual. Eu já tive a visita de fiscal que pegou o manual de boas práticas, não foi numa escola, foi numa outra ocasião, mas ele pegou o manual, leu o manual primeiro e ele foi na produção confirmar com cada colaborador se o que o colaborador estava dizendo que fazia era condizente com o manual de boas práticas. Então, o manual de gaveta, o manual padrão, isso não serve. Isso não serve, não funciona. Tem procedimento que é padrão? Tem. Procedimento de lavagem de mãos é padrão, mas a gente tem detalhes. Por exemplo, nessa escola não tem uma pia exclusiva para lavar as mãos. Aí o que eu faço? Eu não tenho sabonete de séptico, eu tenho neutro. Ou no outro eu tenho uma pia exclusiva, mas a torneira não é automática, é de fechar, então eu tenho que ensinar o colaborador a ensabuar, enxaguar a torneira também. Então, esses cuidados, eles só aparecem quando a gente faz as coisas de uma forma individualizada e está presente na escola de verdade. Documentação necessária. Fiz essa lista para consulta. É o que está na 2619. Em vermelho, é o que é obrigatório para todo mundo, independente de estar no município de São Paulo ou não. Mas o município de São Paulo tem existências bastante específicas. Então, como vai estar disponível, não se preocupe em anotar. Mas o manual é um item obrigatório, isso aqui é segundo a vigilância. Controle de saúde de manipulador. Comprovante de contratação de responsável técnico, onde se aplica responsável técnico. Pode ser a CNQ emitida pelo CRM, pode ser a cartinha de deferimento, o ofício que vai, que tem um responsável técnico, pode ser o contrato, enfim. Certificado do curso de boas práticas, feito pela prefeitura ou pelas instituições conveniadas. Planilha de controle de temperatura dos equipamentos de consertação. E manutenção dos alimentos de cadeia fria e quente. Planilha de controle de temperatura de alimentos. Controle de qualidade de óleos e gorduras. Isso a gente vê pouco, porque a gente tem pouca fritadeira nas escolas. Ou vai tentando tirá-las, pelo menos. Então, fichas técnicas de produto de higienização, quando for um produto de uso profissional, escolas maiores, que a gente tem produtos profissionais, tem que ter a ficha técnica junto à documentação. Contrato com a empresa coletora de resíduos sólidos. Para quem está no município de São Paulo, gera mais de 100 litros de lixo por dia, tem que ter coleta particular. A prefeitura só coleta 100 litros por dia ou dois sacos por coleta. As escolas, às vezes, fazem mais do que isso. Deveriam ter coleta e toda a certificação ambiental da empresa que faz a coleta. Nos restaurantes, a gente vê que a prefeitura fiscalização cobra bastante. Nas escolas, infelizmente, ainda cobra um pouco. Cadastro de fornecedor para as empresas, que sejam ME ou EPP, que é microempresa ou empresa de pequeno porte. Ou, então, as empresas que são simples. Como é que a gente faz, no caso de fornecedor, com escola pequena? Onde eles fazem compra? Supermercado, feira, sacolão, açougue, varejão. Nas pequenininhas, é isso que a gente... Ai, a bendita está quinhada. Chegou a minha vez, não? Então, a gente vê que eles fazem compra em comércio varejista. A própria legislação prevê que comércio varejista e marcas reconhecidas, não existe a necessidade de você fazer cadastro e visita técnica. Agora, pelo nosso critério, você vai comprar carne no açougue, vale a pena fazer uma visita técnica no açougue e formalizar? Vale. Porque você também é responsável por aquela matéria-prima que está vindo de lá. Então, conheça os seus fornecedores. Pelo menos aquilo que tem manipulação em locais pequenos. Se você vai comprar arroz da Camil, você não vai visitar a Camil por causa de uma escola que compra 40 quilos por mês. Mas você pode visitar o açougue, a padaria, a peixaria, tem esse cuidado. Me perdi. Controle de... Comprovantes de higienização e manutenção dos filtros. O sistema de filtragem, seja aquele filtro de ponto ou seja aquele filtro central. Alguns lugares tem filtro no cavalete, que já filtra a água da escola inteira. Nesse caso, a gente tem que tomar bastante cuidado com a análise, porque às vezes a tubulação é antiga, tem fagulgem e a água acaba sendo recontaminada durante a circulação dela dentro do próprio estabelecimento. Comprovante de coleta de resíduo de óleo. Quando tiver fritadeira, tem que ter o controle da qualidade do óleo por meio de fita, planilha, análise sensorial. E este óleo tem que ser adequadamente destinado. A cozinheira não pode levar para casa junto com o pessoal da faxina para fazer sabão. Tem que buscar uma empresa e isso não tem custo para a escola. Às vezes eles cobram o custo inicial só por conta do tambor. Mas as empresas são certificadas com licença ambiental, fazem a coleta de óleo e às vezes ainda deixam vassoura, rodo, pano de chão, alguma coisa assim na escola. Comprovante de execução do serviço emitido pela empresa de controle de pragas, como eu falei anteriormente com todos os detalhes. Antes de seguir, só fazer uma observação. Essa coleta de resíduo de óleo, a gente às vezes pode transformar ela de uma forma mais efetiva. Eu estou atendendo uma escola que é grande e ela ainda tem fritadeira, a gente só vai conseguir tirar o ano que vem. Mas enquanto está lá, a gente tem que fazer a coleta. Mas o volume é muito pequeno, porque eu uso um dia na semana para o pastel da cantina. Então, a gente vai abrir para que os pais possam levar o óleo para lá. Porque a gente acaba criando um ponto de coleta que é benéfico para todo mundo e não gera custo nenhum para a escola. Acaba gerando, na verdade, um benefício a mais para toda a comunidade escolar. Comprovante de calibração de termômetros. E se a escola tiver self, porque tem que calibrar balançel em metro, que coloca o lacrizinho ali, isso é obrigatório. Comprovante de manutenção preventiva e corretiva. Isso é um ponto difícil. Porque às vezes o seu Zé que vai lá, limpa o bico do fogão, coloca um gás na geladeira e vai embora. Então, às vezes, essa aqui é um pouco difícil de cumprir. Mas a gente tem uma possibilidade de manutenção constante e é importante seguir com isso. E é preciso que a gente enxergue além da cozinha também. É só quem está na cozinha que lida com alimento, na escola? A berçarista dá fruta para a criança? A professora descasca fruta? Aí, eu não tenho nenhuma solução para vocês, tá? Mas é só para a gente pensar. Uma berçarista que manipula o alimento, que faz o suco, enfim, que corta a fruta e dá para a criança, ela precisaria também fazer seu controle de saúde, concorda? Porque ela está em contato direto. E isso é um grande ponto de discussão. Acho que isso aí rende horas. Por quê? Porque se ela faz esse tipo de controle de saúde, isso pode caracterizar desvio de função. E a escola tem outros problemas. Então, é um ponto para a gente estar muito atento. E quando a gente não consegue fazer esse controle de saúde, pelo menos se certificar de que a higienização das mãos está saindo de forma correta. Então, a gente também precisa capacitar outras pessoas. E não só a cozinheira. Quem está no berçário tem que aprender que tem que colocar a validade quando abre a lata de leite da criança. que tem que fazer a higienização correta das mamadeiras, que não pode preparar a mamadeira com antecedência. O educador que corta a fruta que vem na lancheira da criança tem que saber lavar a mão. Vai muito além do que a gente vê ali. Mas também, como eu falei antes, muitas vezes não tem outros profissionais na escola. Então, a gente tem que direcionar para que tenha alguns cuidados. Por exemplo, o berçário precisa limpar e fazer uma boa desinfecção de todo o ambiente, concorda? Porque o bebezinho é gatinha, o chupeta canochão ele pega. Quem vai orientar que a álcool 70 é o material mais adequado para limpar o ambiente dos bebês? Se a gente não orientar, ninguém orienta. Então, é importante entrar nisso também. Por mais que isso não seja uma obrigação formal, nós somos responsáveis por aquele ambiente ser saudável. Então, isso faz parte. E como a gente coloca tudo isso em prática? Porque tudo que eu falei aqui está lindo e maravilhoso. Tem que ter, tem que fazer e tudo mais. Agora, para a gente colocar tudo isso em prática, a gente precisa sensibilizar as pessoas para o risco. Senão, ninguém abraça a ideia. A escola tem que estar ciente de que fazer refeição é uma grande responsabilidade que envolve risco. Senão, fica aquela coisa, ah, eu tenho a nutricionista. Mas na hora que vira as costas, nada acontece. Nesse caso, a gente precisa, mais do que em qualquer outro, se documentar. A gente precisa se documentar em todas as situações, mas especialmente quando as coisas não acontecem. Tem diretor de escola que não acredita que as coisas podem acontecer. Outro dia, eu descobri que uma diretora de escola estava falando para a cozinheira não tirar a amostra, porque ela queria economizar na refeição. Olha o tamanho do absurdo. Quem contou para a gente? A cozinheira. A cozinheira, porque ela estava ali firme no propósito. E aí, eu fui na diretora com a maior cara de palco, olha, você viu que a dona Maria não está tirando a amostra? Eu puxei a linha dela, a senhora, por favor, me ajude, porque se acontecer alguma coisa aí, eu comecei o meu momento terrorista ali, né? E aí, a diretora falou, ah, ela começou a mudar. Então, assim, às vezes a gente tem que ir pelas beiradas para conseguir as coisas, mas não pode abrir mão daquilo que é importante. Mas também a gente tem que saber se posicionar. Em muitos momentos, eu tive que chegar para a escola e falar, olha, desculpa que estou cancelando meu contrato, não vou te atender mais porque a gente tentou, 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 e não sai do lugar. Até que ponto nós também vamos colocar o nosso nome em risco quando a escola usa o nosso nome para fazer marketing, mas ela não aplica as coisas de fato. Então, sejam criteriosos, muito criteriosos para assumir isso. Isso aqui é muito sério, né? Isso é muito sério. Eu já tive uma situação, vou estender um pouquinho, tá? Mas uma situação assim, que é para ninguém fazer, né? Acho que vocês aqui do CRN até já sabem, que eu já contei para todo mundo. Uma diretora que já me conhecia, de outro colégio, me ligou e falou, Vivi, eu recebi visita do conselho, hoje eu tenho uma escola, sirvo refeição, você pode vir aqui para a gente conversar? Fui conversar com ela, mandei a proposta por e-mail, na semana seguinte, quando eu voltei para acertar detalhes, ela falou, ó, uma nutricionista veio aqui e trouxe uma proposta. Falei, fica à vontade, faz o que você quiser, você acha melhor. Ela, não, eu só queria te contar porque eu achei interessante, porque a nutricionista não me conhecia, nunca entrou na escola, chegou aqui com toda a documentação de RT, preenchida com os dados que ela tinha, porque ela não tinha os da escola, lógico. contrato pronto, cardápio pronto, falando para a diretora, olha, eu cobro, acho que na época, isso faz uns 2, 3 anos, ela falou, eu cobro, acho que R$ 150,00 por mês, eu assumo a responsabilidade técnica aqui. É só fazer a conta. A nutricionista trabalhando 10 horas, que é o mínimo, a R$ 150,00, ou ela vai não ler de forma, ou ela vai fazer um serviço muito incrível, ela vai largar a escola na mão. Então pensem e coloquem a escola para pensar sobre isso também, em avaliar a forma desse profissional atuar. E um outro ponto importante para a gente fazer as coisas acontecerem é planejamento. A gente chega numa escola, acabou de iniciar o trabalho lá, o que a gente quer? Colocar os nossos 4 anos de graduação em prática num dia só. A gente quer virar as costas, bater a varinha de conta, a minha escola está linda e maravilhosa. E não é assim, a gente encontra a escola na empresa, limitações de verba, de tempo, reforma em escola, só dá para fazer em férias. Hoje em dia eles só têm férias entre Navarro Novo, às vezes nem juros, para mais. Então coloque no papel, faça um plano de ação, coloque prioridades, organize seu trabalho, porque aí as coisas vão começar a fluir. E a escola também percebe que você tem bom senso, que você é um profissional organizado, e começa a entender aquilo que é importante e começa a cumprir. O que eu faço hoje? A gente visita a escola, eu tenho uma equipe de vários nutricionistas, mas a visita inicial sempre sou eu que faço. Então eu vou até a escola, faço o diagnóstico. Horas na escola, aplico um checklist imenso. Aquele checklist do Secani, para escolas, para alimentação escolar, tem no site do Rebrae, vocês encontram. Do Rebrae, rebrae.org.br. Aplico aquele checklist, observo a refeição, tiro foto, chega a tirar 150 fotos em uma visita. Documento tudo, faço um relatório enorme para a escola, e uma semana depois eu sinto com ela para passar um feedback desse diagnóstico. Eu falo, olha, o funcionamento da salada está inadequado, a lâmpada está caindo, tem um mofo na parede, tinha um alimento vencido. Assusta um pouco a escola no primeiro momento? Sim, mas é importante a gente mostrar que a gente sabe que não vai se resolver tudo de uma vez, mas que ela tem que estar ciente dos problemas que ela tem, e você também mostrar que você está ciente, que você não está sendo negligente em deixar de passar alguma informação, e fazer esse relatório protocolar. O diretor assina, carinho, e você tem uma cópia. Depois disso, a gente traça um plano de ação. Olha, diretora, não coletar amostra é um ponto importante, isso aqui é imediato, isso não dá para esperar, a gente tem que começar já. Olha, trocar a fórmica do armário, de material de limpeza que está lá do lado de fora, é importante, mas não é urgente, então a gente pode colocar isso aqui para tempo tal. E a gente vai distribuindo as coisas conforme o risco, conforme a prioridade, e com o tempo. Assim a escola também consegue se organizar para cumprir, e isso tem que ser formalizado, esse plano de ação é importante que ele esteja com data, nome de quem vai fazer o quê. Olha, isso aqui cabe a mim resolver, diretor, isso aqui cabe a senhora, coloca tudo lá. Em cima desse planejamento, você começa a executar uma coisa de cada vez, porque a cozinheira também não vai absorver tudo o que você fala para ela um dia só. A gente tem que ir em dosezinhas, gotinhas ou deopáticas, para que ela consiga colocar tudo em prática também. Então essa é uma experiência que a gente tem e dá bastante certo. E no meu caso, eu faço esse diagnóstico, faço o plano de ação, e a nutricionista que entra depois para tocar o trabalho, ela já tem até um direcionamento mais fácil para seguir. Ela já sabe ali por onde começar. E isso tudo documentado. Voltou depois disso, para fazer uma visita de orientação, registra. Hoje foi orientada a desinfecção de oxfruits. Olha, verifiquei que hoje tinha um produto conhecido. Diretora, assina aqui. É o diário de bordo. E tenham sempre uma cópia com vocês. Às vezes eu vejo colegas que usam aquele livro Ata, livro preto, e deixam todo o registro numa escola. Não tenham dúvida que na hora que for conveniente, aquele livro vai desaparecer. Já desapareceu comigo. Então, não foi escola para outro lugar, mas já desapareceu comigo antes. Não façam isso. Tenham uma cópia pelo menos digitalizada. Escaneia. A cópia digital hoje em dia é super válida. Então, tenham cópia disso, porque é o resguardo de vocês. É o nosso que está em frente. Eu só te pergunto. Interessante quando faz o livro Ata, que você leva uma folha de papel carbono ainda, põe uma folha embaixo, e toda a orientação que você fizer, você copia e pede a assinatura do responsável. Aí você tem esse registro, é um documento formal, ele é a cópia daquele livro. Se o livro sumir, é o seu documento, você vai ter no seu artigo, na sua documentação pessoal. Isso é bem importante. E acho que isso é um ponto para focar bastante, porque muitos profissionais não fazem isso. E na hora que acontecer alguma coisa, a gente acaba sendo colocado. E se você não tem como provar que você orientou, você vai ser considerado com uma atitude negligente. Você não viu, não orientou. E muitas vezes a gente fez isso. Então, a gente tem que fazer e se resguardar. E mostrar para a escola que a gente se resguarda sim. E a solução é a gente fazer. O que tiver no nosso alcance, o que não tiver, a gente pede ajuda, pede orientação para vigilância. Eu mesma já pedi visita para o conselho de apoio. Falei, olha, essa escola eu não estou conseguindo. Mas quando fala que é fiscalização, eles ficam de cabelo em pé. Aí chega a fiscal do CRN e eu falo, olha, nem precisa contar que você não ganha a parte sanitária. Mas a escola ali está achando que vai fiscalizar tudo. Então, o fato de ter alguém, uma orientação, falar, olha, vem o fiscal da vigilância e tal, é muito importante, às vezes, quando a gente não consegue sozinho dar conta do recado. Mas é importante que a gente aprenda a vender o peixe. E mostrar para a escola que controle higiênico sanitário tem sim que aparecer para os pais. Assim como a educação nutricional é algo que vende muito bem a imagem da escola, porque as crianças aparecem ali com foto, fazendo atividade, os pais ficam apaixonados, mostrar o trabalho que acontece aqui nos bastidores também é importante. Aproveitar essa onda, que nós tivemos dois problemas recentes aí na imprensa, e focar nisso também. usar isso ao nosso favor, e deixar o trabalho da melhor forma possível se valorizar. O meu contato está aqui, então, o e-mail e o site. Se vocês precisarem, podem entrar em contato comigo. Muita gente que me conhece sabe que eu sou super acessível, e... acho que a apresentação também vai ficar disponível, e depois a Marta vai ver como vai funcionar para vocês. Muito obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.